Lá vem aquele papo que aparece toda hora Pura firula dura de colar Gravata e sapatinho Eita moço bom que só fala Querem mexer o bolso de sangue de bala Com sua cara lisa, digna de dó Impressa, bem depressa num santinho bom Mas demora E a gente se atola Até o pescoço Se mantendo vivo Sem perder o riso O que preciso para ser um novo cidadão Cidadão, a cidadão De que preciso para ser um novo cidadão De que preciso para ser um novo cidadão De que preciso para ser um novo cidadão É preciso ter coragem de acordar todo dia Lavar a cara, recomeçar Um pouco de vontade já vai ajudar Que será com tanta gente contra a gente dança E muita gente vai se envergonhar De ver essa lambança se multiplicar Se multiplicar, se multiplicar E a gente se esforça E a gente se esforça A gente roia o osso Toma prejuízo Mas não há convívio O que preciso para ser um novo cidadão De que preciso para ser um novo cidadão De que preciso para ser um novo cidadão É todo dia De que preciso para ser um novo cidadão Preciso ter coragem de acordar todo dia Lavar a cara, recomeçar Um pouco de vontade já vai ajudar Que será com tanta gente contra a gente dança E muita gente vai se envergonhar De ver essa lambança se multiplicar Se multiplicar, se multiplicar E a gente se atola Até o pescoço Se mantendo vivo Sem perder o riso E a gente se esforça Mas não há convívio O que preciso para ser um novo cidadão É cidadão, é cidadão O que preciso para ser um novo cidadão É todo dia O que é todo dia O que é? O que preciso para ser um novo cidadão Tem que estar na vida Tem que estar na vida O que preciso para ser um novo cidadão Só tinha o bom Só é o povo e ano de eleição Na contramão De novo cidadão Fugando uma nação Na maleta, na colega Cabe mais de um milhão O jogo vai virar Chega de corrupção O povo vai juro se quer o bom Vocês vão vivendo só na gozação Chega de pau Viver na nossa condição O que preciso para ser um novo cidadão Tem que estar na vida Tem que estar na vida O que preciso para ser um novo cidadão É todo dia É todo dia O que preciso para ser um novo cidadão Tem que estar na vida Tem que estar na vida O que preciso para ser um novo cidadão Epa! Samulo! Santinho bom!